Diarreia. Imódium Rapid. Dissolve-se instantaneamente, acalmando o caos no seu intestino. Para que deixe de se preocupar com a diarreia? Imódium Rapid. Nódulos difíceis podem provocar maus odores na sua máquina de lavar, pela sujidade que se acumula com o tempo. Novo Percil Limpés Ativa. A nova fórmula exclusiva remove profundamente as manchas e os odores nas fibras e deixa a sua máquina higienicamente fresca. É 5 vezes mais eficaz na remoção do mau odor. Agora, experimenta o novo Percil Gel. Aquela sensação de limpeza igual a quando sai do dentista? Agora já pode senti-la em casa com Oral-B Ayo. Deixa os dentes mais limpos e as gengivas mais saudáveis. É tudo o que precisa para uma sensação de limpeza completa, todos os dias. Oral-B. Marca mais usada por dentistas em todo o mundo. Já paraste no som? Será da nova box da Vodafone? É, é. É mesmo incrível, não é? É, é, é. Deixa eu ouvir. É, Google aumenta o volume. É limpa. É a minha mãe. É, está a jantar. É, não os ouvimos. É melhor ir. Chegou uma nova experiência de entretenimento com som imersivo, tolbiatmos e com controle por voz em mãos livres para poder pedir ajuda ao Google no grande ecrã. Nova Vodafone TV Play é fora de série. Together we can. Vodafone. Boas notícias. Está cientificamente comprovado que os nutrientes de Centrum 50+, apoiam a saúde cognitiva e mental à medida que os anos passam. Dê um passo em frente para o seu bem-estar e no final do dia pode dizer eu consegui com Centrum. Um de vocês será o primeiro iluminado. A primeira expulsão da Quinta Eu vim para aqui para jogar e nunca escondi nada aqui para o fazer. Revela quem é quem. Quase que ela não pertence aqui. Hoje à noite. Era uma vez na Quinta. A expulsão. Este programa é patrocinado por BadClick e Idealista, a app para encontrar casa. O segredo de Naomi foi descoberto. O seu marido me contratou para que eu investigasse a sua vida. O que você sabe a meu respeito? Este programa é patrocinado por Energia Verde, da Ibertrola. Elas estão onde tudo acontece. Com muitas surpresas. A vossa vida não voltará a ser a mesma. E revelam todos os segredos do mundo dos famosos. Ele pelo menos já pediu para o superfáculo. Elas estão tão giros. Entre na magia dos bastidores. Vai ser bom. E deixe-se surpreender pelo show da vida. Hoje, depois do primeiro jornal. Fama Show. Na SIC. Em janeiro a poupança vem primeiro. Chegou a época da laranja. Por isso aproveite. Laranja IGP do Algarve por apenas 1,29 euro o quilo. O que rende? A ir ao continente. Usar apenas detergente pode ser frustrante para si. Experimente Vênis Oxi Action com multipoder. Uma dose em cada lavagem. Remove as nóduas mais difíceis, mesmo a 20 graus. Experimente a nossa melhor fórmula e surpreenda-se com os resultados. Uau! Vênis com multipoder tira nóduas à primeira. Dottie's Crunch Cancellation. Elumina o crunch dos teus videojogos antes que percam por tua causa. Agarra a tua bolsa e descarrega grátis. Esta é a Joana, que finalmente dormiu a noite toda graças ao seu Colchão Ema Hybrid, que também pode ser teu. Este é o Pedro, que arranjou energia para as corridas matinais quando começou a dormir com a combinação perfeita dos produtos Ema. Também queres? Junte-te aos milhões de pessoas que adoram os nossos produtos e desperta o teu melhor em colchãoema.pt A comédia romântica está de volta. Todos menos tu. Exclusive em cinemas. O ano inicia com a festa mais fofa do Intermarché. Na festa do bebê, tem tudo para mimar o seu bebê a preços mínimos. De 11 a 25 de janeiro, fraldas bebê seco Dodot a 13,49 euros. E cadeira de refeição apenas a 15,99 euros. Intermarché. Por si, viver bem é o melhor preço. Será que ficou no trabalho? Ou na aula de pilates? Perdeu-a nas compras? Onde está a sua energia quando mais precisa dela? Experimente Magnésio OK 50+, o suplemento alimentar com magnésio que ajuda a combater o cansaço e a falta de energia em mulheres com mais de 50 anos. Magnésio, ok? Lembranças ou mudanças? Mudanças. És livre para fazer as tuas escolhas. E quando precisares, conta com o Banco Crédit Bom. Crédit Bom. Dá crédito à tua liberdade. Chicken, bacon, ou, viste? É porque é crispy. Novo C, B, K. Nunca provaste nada igual. Deixar de fumar pode aumentar os níveis de ansiedade. Só a força de vontade pode não ser o suficiente. As gomas Nicorette duplicam as hipóteses de deixar de fumar de vez. Nicorette dá mais força à sua força de vontade. Fale com o seu médico ou farmacêutico. Está tratado. Falei com o canalizador. Ele passa cá em três dias. Perfeito, meu amor. Ou então ponha à prova Desktop Turbo. A sua fórmula poderosa elimina os entupimentos em cinco minutos, mesmo os mais difíceis. Desktop. Desentupidor número um em Portugal. Em janeiro, a poupança vem primeiro. Para continuar a poupar, não se esqueça de aproveitar milhares de produtos a preços imbatíveis e de usar o saldo acumulado em cartão. O que rende? A ir ao continente. Novo Antigripine em Cápsulas. Alivia os sete sintomas da gripe e comece a atuar em menos de cinco minutos. Antigripine. Mais forte do que as gripes e constipações. Acabe com as garrafas de detergente a roupa pesadas e com tanto plástico. Com o novo Chá Ultramais. Três vezes mais concentrado e menos 55% plástico. Eficácia sobre ele e mais perfume para resultados perfeitos com apenas 15 mililitros. Experimente e revolucione a forma de levar a sua roupa. Experimente grátis e comprove. Tenha tudo a postos para dias de trabalho bem produtivos. A partir de segunda-feira. Rato Wireless Silvercrest. 6,99€. Repetidor Wi-Fi Xiaomi. 12,99€. Lidl. Mais para si. Descobre o creme pelo qual uma em cada duas mulheres adiaria a sua intervenção estética. Mulheres comprovaram a eficácia de Revitalif Blazer de L'Oreal Paris. Umas semanas depois... Toda a gente pensava que tinha feito um lifting. Se o usas diariamente, não precisas de fazer nada. Estava preocupada com uma mancha aqui. A foto do WhatsApp? Usa uma de agora. Revitalif Blazer. Faz o que diz. De L'Oreal Paris. Absorção de maus odores! É confortável no nariz e fácil de usar. A sua bruma fina descongestiona em 2 minutos. Com efeito até 12 horas. Respira melhor com o Vibro Silo. Está na hora! Está na hora! Os Ano Novo Vida Nova. Agora é que eu vou fazer alguma coisa de jeito. Relaxe e aproveite 2024. Este programa é patrocinado por Dacia Jogger. Bad Click. E... Nescafé Dolce Gusto. Para Daniela, a história acabou. Eu não queria ir embora agora. E revela tudo sobre a experiência no Era Uma Vez na Quinta. Amanhã, na Casa Feliz. Hoje à noite. Um de vocês será o primeiro a eliminar. A expulsão.